Olá pessoal, hoje eu vou trazer um vídeo aqui com os melhores preços em linhas cerâmicas, os mais em conta, tá? O melhor com os benefícios, você que tá aí com casa de aluguel, quer pagar barato em um piso cerâmico, né? Que tem o melhor preço, vou mostrar aqui alguns modelos que tá na média de preço, mais em conta da loja, tá? Aqui da loja onde eu trabalho, na Avenida Castelo Branco 6.201, na Telha Norte 24 horas, tá? E o fabricante é da Formigreis, tá? Esse é os produtos mais baratos que eu tenho na loja, né? Então, vou mostrar alguns modelos e média de preço aí, pessoal. Vamos lá? Ó, linha madeirado, formato aqui, 50x50, temos esses tons aqui, tá? Temos esse estilo aqui, ó, tipo taco, mais carvalho, tá? O produto aqui, nessa média de preço, ó, 33,90, tá? Esse é um produto interno, com PI 3, PI 4, depende do modelo, tá? PI, pessoal, é a resistência do produto, tá? A área de uso. PI 3, PI 4, PI 5, são pra instalação de piso. PI 1 e PI 2, exclusivo para a parede, né, no caso. Agora, se você quiser pôr esse piso também na parede, dá pra pôr, tá? A classificação é essa. Se for menos que 3, só revestimento. Agora, se for PI 3 até o 5, você consegue fazer chão e parede, tá? Temos essa linha externa aqui também, ó. Mesmo formato 50x50, tá? Ó, esse modelinho aqui também. Modelos internos, aqui, ó, branco, branco básico, tá? Ó o preço. 31,90. Tom de bege. Ó o preço aqui, pessoal. É o melhor custo-benefício que eu tenho na loja hoje em dia, tá? Sabe que aumentou, os produtos aumentaram bastante, tá? É, então, esse é o melhor custo-benefício que eu tenho. Um preço legal. É um produto bom, tá? É um produto ótimo aí, custo-benefício. Atende muito bem sua casa aí, tá? Casa, apartamento, tá? Com certeza, o que vale é a economia no nosso bolso, tá? E lógico, tem um produto bom. Não adianta você comprar uma coisa muito barata e não ter uma durabilidade, tá? Ó, tudo PI4, ó, tom de bege. Temos essa área externa aqui, calçadas, áreas externas, né? Descoberta, ó, 35,90. Referência aqui. Ó, os internos, 28,90. 50 por 50. Referência aqui, pessoal, ó. Esse daqui são os formatos 50 por 50. Temos uns formatos mais baratos do que esse. Que é esse 44,5 por 44,5. Em pisos e revestimentos que são só paredes aqui. Vamos lá? Ó, tem esse aqui. O produto esmaltado, tá, pessoal? Tem esse leve brilho. Tem alguns modelos que são fosco, né? Um acabamento fosco. Mas esses aqui são esmaltados, tá? Que é um leve brilho. Não sei se vai dar pra ver aí, ó. Esses de baixo aqui são pisos. É... Tanto pra chão e parede. Ó, esse tom de cinza. Tom de bege. A partir de 21,90. Depende do modelo, tá? Ó, esse daqui também. Mesma média de preço. Esse decoradinho, 29,90. Tom de bege aqui, ó. Ó, 26,90. Tá tudo nessa média de preço. Esses retangulares aqui em cima são só pra utilização em paredes. Não pode pôr no chão. Que são revestimentos, tá? Quando estiver descrito revestimento, é só utilizado em paredes. Agora, se for piso, piso, dá pra pôr o chão e parede, tá? Ó, tom de branco base. Begezinho. Esse decoradinho aqui. E o tom de cinza aí. Curtiu o vídeo aí, pessoal? Compartilha, se inscreve no canal. Isso ajuda bastante. Deixa o like também. E é isso aí, pessoal. Muito obrigado a todos aí. Tchau, tchau.